Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E agora, continuando o efeito fade in, fade out Vamos abordar sobre o áudio, sobre o som, sobre a música de fundo que a gente pode aplicar esse efeito Então aqui na minha pasta, eu tenho um arquivo Esse arquivo aqui é uma música Eu posso clicar aqui nele duas vezes, ele vai começar a tocar Vocês podem ouvir Então, esse arquivo aqui, essa música que eu vou utilizar ela Será adicionada ao projeto, beleza? Então pode ser .mp3, .ogg, vários formatos aí de música, de áudio que o Blender reconhece Eu vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro do meu projeto Soltei aqui, ó, beleza Esse arquivo, se eu observar ele aqui O tipo dele é som Se eu selecionar esse arquivo aqui Esse tipo é o que? Imagem E a outra é Filme Então a gente vai trabalhar hoje com o áudio, com o som Então a gente vai aplicar o efeito fade in, fade out, no arquivo de áudio, beleza? E um som Então eu vou ajeitar ele aqui um pouquinho pra frente Colocar ele aqui E vou aplicar o efeito nele Qual a diferença no efeito que eu vou aplicar nesse arquivo de som Do que a gente aplicou na imagem e no vídeo É que o som, quando a gente fala fade in, fade out Ele não vai... Pode ser também Podemos dizer isso também Que ele desaparece e aparece gradualmente Não é assim que a gente fez? Por exemplo Aqui começa com fade out A imagem desaparece gradualmente Então quando a gente fala de volume O fade out quer dizer Que o volume vai o que? Ele pode desaparecer gradualmente Que o volume vai baixando gradualmente E fade in quer dizer que o volume vai aparecendo gradualmente Então vamos começar aplicando o efeito fade in e depois fade out Como que eu começo a fazer isso no arquivo de som? Eu posso botar até aqui no início do meu projeto Já coloco ele aqui certinho No 1 Opa, beleza Coloco ele aqui Então, essa cena aqui que eu fiz a filmagem As imagens que eu utilizei no projeto Nas aulas anteriores E que a gente pode visualizar o efeito aqui Olha só Aí vem aqui E chega essa foto A outra Tá vendo? Uma outra E vai passando Tá vendo? Ó Muito legal, né? Então a gente aprendeu nas aulas anteriores O efeito fade in e fade out em vídeo Em imagem Agora vamos aprender em som, né? No arquivo de som Numa música de fundo Então quando você vai editar vídeo É... Quando você faz esse tipo de montagem, né? Com fotografias Com vídeo Se você colocar uma música de fundo Um áudio Ou seja a voz de alguém falando Você também pode ter esse recurso a mais E adicionar o efeito também Fade in e fade out em áudio E como que você faz isso? O áudio aqui Se você olhar O som Ele não tem opacidade aqui Mostrando O canal Por quê? Porque ele é um tipo de som Ele é um arquivo tipo som Então ele não é uma imagem E nem um vídeo Ele é algo que está relacionado a você ouvir Volume Então o fade in e fade out Os mesmos passos que a gente fazer Que a gente vai fazer É semelhante Ao que a gente fez nas aulas anteriores Única diferença É que a gente vai atribuir O quadro chave em volume Porque ele não... Você não vai aplicar a opacidade no som Né? Isso não existe aqui Você vai aplicar o quê? O efeito fade in e fade out no volume Que é o mesmo conceito Da imagem de um vídeo Ou seja O volume vai Aumentando ou diminuindo gradualmente Por exemplo Se eu colocar aqui o volume zero E der play Ó Eu não vou ouvir nada Tá vendo? Mas se eu colocar o valor um Que é o padrão aqui E colocar play pra tocar Ó Tá vendo? Tá tocando Então a gente sabe que a gente pode Dessa faixa a gente pode alterar o volume dela Como que a gente aplica O efeito fade in Fade in Ele vai aparecendo Gradualmente Ou seja No começo Igual a gente fez No nosso vídeo No começo É... Ele vai começar abaixo E o som vai Aumentando gradualmente Então eu vou separar Até uma parte aqui Ó Por exemplo Até... Vamos ver Até aqui por exemplo Ó Colocar aqui Aqui eu vou utilizar um corte seco Shift K Então nessa faixa aqui Eu quero aplicar esse efeito Aqui o som vai começar mais baixo E ele vai... É... A gente vai ouvindo, né Percebendo que tem a música de fundo Gradualmente Ou seja O volume começa no zero E ele vai aumentando gradualmente Até o fim desse corte Tá vendo? Essa parte E essa daqui São independentes Tá vendo? São independentes Então conforme a gente aprendeu As aulas anteriores Eu vou ir no final Coloca aqui, ó Clico no final Em volume Você vai clicar o botão direito Inserir quadro chave Só isso, ó Observe que igual a gente fez anteriormente Aqui ficou essa tonalidade Um amarelo clarinho Ele já inseriu o quadro chave No final do meu auge E aqui no começo Eu vou vir aqui no começo Vou colocar o volume zero E vou clicar o botão direito Inserir quadro chave Só isso Agora já temos o efeito Quando eu der play Ele não vai É... Tocar com som total Ele vai aparecendo gradualmente E você pode ver o volume aumentando aqui Ó Gradualmente Olha só Vou dar play Ó Viu O que eu disse Ó Tá vendo aqui, ó Ó Zero ponto nove cinco quatro Conforme for chegar no final Ele vai chegar até o valor um Tá vendo, ó Ó Zero ponto Chegou um Um é o final aqui, ó Então aqui no começo Ó Ele tá zero Aí vai Zero ponto dois Ó Cento e oito e oito e três Zero ponto duzentos Ou seja O volume vai aumentando gradualmente, ó Ó Eu vou dar play aqui, ó Tá vendo Então Isso mostra Que o efeito Feeding Já foi aplicado no áudio, né Ó Ele vai Aumentando gradualmente Que você pode olhar aqui à direita, ó Tá vendo Então É Você aplicando aí Você vai perceber melhor Eu tentei mostrar aqui, né Colocando aqui pra vocês ouvirem Então no começo Ele era pra tocar alto Só que ele começou baixo, né Só que ele começou baixo e foi aumentando gradualmente o volume Olha aqui à direita, ó Tá vendo Então esse é o efeito Feeding em áudio Ó Até chegar aqui, ó Aqui ele vai ficar alto Tá vendo Ele fica alto Ó Vou dar play aqui no finalzinho Mais alto Agora se eu der play no comecinho Ele começa baixo Aí vocês vão percebendo O som aumentando gradualmente E o comprimento desse efeito Vai ser conforme a sua necessidade Às vezes pode ser um pedacinho da faixa Mas já fica um efeito mais legal Quando você quer, por exemplo Trocar de um som De uma música para outra Aí você utiliza o fade in O fade out É Seria o fade out, por exemplo Ele vai desaparecendo gradualmente É o que a gente vai aprender agora na próxima faixa Então na outra faixa aqui Eu vou juntar aqui Essa faixa é independente da outra E eu vou colocar até aqui, ó No meu projeto Vou fazer um corte seco Eu vou deletar essa parte daqui Porque o meu projeto, né Esse é um projeto simples Mas que a gente aprendeu muitas coisas legais É Ele termina aqui, ó Tá vendo Ele termina aqui Então eu quis que nesse projeto Onde tem filmagem com efeito fade in fade out Onde tem imagem passando Ele tem uma música de fundo Com um efeito também Então vamos aprender o efeito fade out Em um arquivo de som Como que seria? Ele desaparece gradualmente Então ele começa mais alto E ele vai ficando mais baixo ao final dele Então quando a gente vai utilizar o efeito fade out Como já abordamos em imagem e vídeo No começo aqui O que que eu faço? Eu clico aqui no começo da faixa Seleciono ela Isso é importante Eu venho aqui, ó Na opção de volume Já tá aqui Ele vai desaparecer Ou seja, no começo Eu posso inserir o quadro chave Com volume 1 Beleza E no final Eu clico aqui no final Coloco volume 0 E boto inserir quadro chave Pronto O que que vai acontecer? Ele vai desaparecendo gradualmente Ó Ele começa aqui mais alto E ele vai desaparecendo gradualmente Ó Tá vendo? Conforme você pode observar no valor aqui Agora Vamos ver na prática, ó Eu vou dar play Ó Vou colocar aqui no comecinho Beleza Vamos ver se a gente consegue ouvir, ó Ó Vou dar play Tá vendo? Conforme ele vai passando aqui, ó E você pode observar aí Ele vai diminuindo Então Aqui ele começa bem alto Ó Volume 1 E Ele vai desaparecendo Gradualmente Muito legal, né? Esse efeito em out Então O conceito De fade in Fade out Em vídeo Imagem Em som É semelhante A única diferença Quando a gente fala de som É que o volume Você aplica em volume Tá vendo? O volume Vai diminuindo gradualmente, ó Ó Vai diminuindo E até chegar aqui no final Beleza Pode ser que Dependendo da configuração Do seu computador Aqui que eu tava gravando Quando eu dei play Ele parece que Deu umas travadas Isso pode acontecer Porque também tá gravando Aqui Eu tô mostrando aqui É Mas o efeito Tá funcionando E quando você for clicar em animação Exportar o seu projeto Você pode Vai ouvir o resultado Final E ver o resultado final Então Qual a dica que eu deixo Sobre, por exemplo O fade out E o fade in Que você pode aplicar em som Por exemplo Como que você quer Que o seu projeto seja Você quer que No começo O som começa alto E vai baixando gradualmente Aí você vai fazer o que? Você pode colocar Essa faixa aqui Inverter as faixas Fade out Então você coloca aqui no começo Ele começa tocando alto Aí vai tocando E vai baixando Vai baixando E o tamanho da faixa Vai depender de você De que você aplicou esse efeito E depois Vem o fade in O fade in Ele começa com som baixo E vai aumentando gradualmente Então vai depender De como você quiser Normalmente Esse efeito Como que acontece No projeto que você utiliza Você adiciona uma música Ela tem duração de 3 minutos Por exemplo E ela compõe toda A sua filmagem Aí você quer que Tem mais uma música De 3 minutos Aí quando estiver chegando No finalzinho dela Você pode fazer um corte seco No pedacinho da faixa E aplicar por exemplo O fade out Isso quer dizer o que? Quando ele chegar no final Quando estiver terminando a música Ela vai desaparecendo Ela vai diminuindo O volume gradualmente Aí quando você for aplicar Adicionar O novo A nova música de fundo Que você vai adicionar Para a próxima música Vai ser uma passagem De uma música para outra Você adiciona O efeito fade in Que ela começa baixinho E vai aumentando gradualmente Lembrando Que o fade in Fade out Em out Não precisa ser aplicado Na faixa toda Você pode tirar Só aquele Só aquele encontro Por exemplo Eu adiciono Vou adicionar a música Aqui de novo Vou mostrar aqui Adicionei essa música Ela não é tão curta Ela tem uma duração boa Aí você vê A duração total dela Tá vendo aqui Eu vou até aumentar O tamanho do meu projeto Vou botar aqui 2000 Por exemplo No final dessa faixa Eu vi no músico Eu chego aqui No finalzinho dela No final Quando for Passar Para essa música Para outra música Eu vou botar Essa aqui como exemplo Digamos que essa daqui Seja outra música Aí aqui eu sei Vou dar um zoom Eu sei que aqui Tem uma música Aqui tem outra Aí para o efeito Ficar legal O que você pode fazer Quando tiver chegando No finalzinho aqui dela Você tira uma tira Um pedacinho Faz um corte seco Aí você aplica O efeito fade out Ou seja Ele vai desaparecendo Gradualmente Então até chegar aqui zero Então como que você faz Esse efeito Você vem no começo Da faixa Seleciona ela Clica aqui Em volume Você insere Um quadro chave No final Você coloca O valor zero Clica aqui No finalzinho dela Ó Pera aí Coloca o valor zero Inserir Quadro chave Aí quando Quando for passando Aqui para cá Ele vai Ela faz parte ainda Eu só fiz o corte seco Só para o efeito Ser independente Ali Para a gente Visualizar melhor isso E se a gente Precisa alterar Movimentar De logar Você pode Movimentar E colocar onde você quiser Então aqui Vai tocando Chegou aqui Ó Ele vai Daqui para frente Ele vai Diminuindo Gradualmente Tá vendo Ele começa mais alto Vai diminuindo O que fica um efeito Mais legal Para passagem Para outra música Aí na outra música Você também pode Fazer um cortezinho seco Só para A gente visualizar melhor Então aqui Você pode No encontro delas Você pode aplicar o efeito Você não precisa aplicar Na faixa toda Então Se aqui vai ser O fade out Eu posso vir Fade in Eu posso vir no final dela Eu venho aqui ó Volume Inserir quadro chave E no começo dela Eu quero que o volume Comece baixo Então eu venho aqui ó No comecinho Opa Coloca o valor 0 Inserir quadro chave Então aqui ó Quando tiver De uma música Para outra Eu sei que aqui Nesse encontro aqui Eu sei ó Que aqui ele começa A diminuir Até chegar O valor 0 Né O que A passagem De uma música Para outra Fica melhor Em termos de edição E quando chegar Nessa outra música Ele começa em 0 E vai aumentando gradualmente Até mostrar a música toda Ó Vou dar play Tá vendo Ele vai aumentando gradualmente E aqui ele vai diminuindo Ó Tá vendo Aqui é o final Então ele vai diminuindo gradualmente Aí ele vai baixando Vai diminuindo Vai diminuindo aqui ó Até chegar O valor 0 Ó Tá vendo Aí quando chegar O valor 0 Aqui o outro também Tá em 0 Aqui no começo E aqui ele começa A aumentar gradualmente Ó Tá vendo Ele vai aumentando gradualmente Então mesmo que um efeito Desse seja pequenininho Às vezes fica legal Você aplicar Quando você pratica um pouco Fica bem fácil Você fazer isso Ah Clica no final Clica no começo Seria quadro chave 0 1 Pronto Colocou Em 5 segundos Você aplica esse efeito 10 segundos O que é um tempo rápido Né Você tá editando lá 10 segundinho Aplicou o efeito Pronto E já tem um resultado legal Então isso tudo É válido tanto para o áudio Como também né Para vídeo E imagem Então o resultado do canal Ficou esse Ó Ele vem aqui Mostra as cenas E no fundo Ele também tem É O som De fundo Também com efeito Fading Fade out Então eu mostrei alguns exemplos E algumas dicas Que você pode usar No seu dia a dia De edição Claro O efeito Fade in Fade out Ele pode ser aplicado De outras formas Com mais quadros chaves De formas mais avançadas E se você quiser Continuar aprendendo Continuar acompanhando o curso Qualquer dúvida Crítico Ou sugestão Referente a essa videoaula Deixe o seu comentário Aí E tem também O nosso site oficial www.guarapa.com.br